Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Então gente, hoje eu quero dar uma batida bem forte no amendoim, ok? Então são 7, 8 comidas que as pessoas não deviam comer. Porque olha na praia hoje em dia, todo homem tem seio. Eu não estou dizendo pectoral, eu estou dizendo seio. Hoje todos os homens nas praias tem seio. What? Como é possível? Todo homem tem barriga e acompanha, começando aos 30. What? Então o que eu estou dizendo, gente? Eu vou dar uma regra super simples. Qualquer comida que vem de uma vagem, de uma vagem, de uma vagem, ela é fitoestrogênio. Por que Deus colocou estrogênio nessas plantas? Quem sabe? Mas não consome elas. Em algumas plantas Deus colocou testosterona, como a murapuama, cava, maca, tribunas terrestres, hornigoldweed. Essas são boas, eu tomo essas em toneladas, ok? Mas tem plantas que Deus colocou fitoestrogênio. Amendoim não é nóis. Amendoim vem da mesma família que feijão e soja, porque ele vem de uma vagem. Então, amendoim, feijão, soja ou qualquer coisa que vem de uma vagem é fitoestrogênio e vai deixar você mulher, ok? Então, ele vai dar ginecomastia, que é seio feminino. Não pectoral, seio. Ele vai... Nossa, gente, sou cirurgião plástico, fazemos milagres. Mas a quantidade de pênis que eu tenho que operar hoje em dia é assustador, ok? Ele criou uma geração de microfalos. Aquele estrogênio vai entrar naquele receptor de testosterona e o pênis vai ficar bem curtinho. Então, gente, please, cuidado com plantas que vêm de vagem. Aquele estrogênio vai entrar naquele receptor de testosterona e o pênis vai entrar naquele receptor de testosterona e o pênis vai ficar bem curtinho.